Gente, cheguei aqui na Rigota e a loja tá quase vazia. E que é isso, Carol? Ai, meu Deus, tá se mudando? Não, é o estoque que tá terminando mesmo. A gente vendeu quase tudo, mas ainda tem alguma coisa. Tá chegando mercadoria nova, mas a mercadoria de inverno ainda tem alguma coisa pra quem quiser aproveitar. Exatamente, a gente ainda tem umas peças, né, de todos os tamanhos, a gente ainda tem alguma coisa de grade. Então quem quiser aproveitar, a gente tá indo até o final da semana com o preço único, né, até o final do mês agora, então R$ 4,99 qualquer uma das peças ou R$ 5,99 em três meses. Tá valendo muita pena, né, Carol? Olha, gente, a oportunidade pra comprar aquele casaco de lã, guardar pro inverno que vem, 100% lã, ou até pra quem viaja, agora já dá pra começar a guardar, né? É, agora já dá pra começar a pensar, né? Então tem muita gente que vai pro inverno daqui a pouco, né, Carol? Isso, exatamente, também dá pra vir aqui aproveitar. Porque tem desde o mantô 100% lã até a jaqueta 100% lã, tem que aproveitar, correr aqui na Rigoto, porque o estoque, ó, tá quase virando. É, tá ficando bem pequenininho, mas ainda tem alguma coisa. E pra vocês aproveitarem também, já tem um spoilerzinho, ó, já tô mostrando aqui pra vocês a parcazinha, a calça, a carma tá com blazer. Ó, esse blazer aqui é Rigoto, ó, gente. Dá pra aproveitar, vira as promoções e já aproveitar com os lançamentos também. A Rigoto fica aqui na 24 de outubro, número 1600, bem em frente à Banca do Silvio, facílimo de achar. E, Carol, vocês ainda tão com aquela, com a malinha, delivery ou não? Sim, com certeza. Pode ir nos chamar no WhatsApp, 51986-550260, ou no direct do Instagram, arroba Rigoto Porto Alegre. A gente leva a malinha, deixa disponibilizada na casa da cliente, ou a gente vai até cliente, presta uma consultoria já com as peças mais ou menos selecionadas, e isso não tem custo extra. Ó, gente, mais facilidade impossível, né? Então não deixa de adquirir o teu casaco, nem que seja pra guardar pro ano que vem.